Boa noite a todos, estimados e estimadas colegas, professores, professoras, demais, também o pessoal que está acompanhando pelo Facebook, pela página da FIU, Filosofia Unicinos e também do CAED. É com satisfação que continuamos hoje o simpósio Justiça e Punição. O simpósio tem um formato de conferências mediadas e espera-se a oportunidade de pensar conjuntamente e criticamente as dimensões institucionais, socioeconômicas e morais da punição e da justiça. Agradecemos de pronto a colaboração do Centro Acadêmico dos Estudantes de Direito, o CAED, bem como o apoio da coordenação do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Unicinos, na figura do professor Luiz Roden. Também agradecemos a cordialidade dos conferencistas convidados. O professor Denis vai apresentar hoje, ontem apresentou o professor Alfredo, e amanhã a gente vai ter a apresentação do professor Dr. Michael Vermuth, professor de Direito Penal, que vai apresentar sobre biopolítica. O da FIU acredita que a colaboração entre as esferas discentes e docentes é uma das boas práticas para o sucesso na jornada acadêmica e científica. No dia de ontem, tivemos a proveitosa fala do professor Alfredo Coletom sobre restituição como dever de justiça. Nesse segundo dia de evento, temos a presença do professor Denis Coitinho. O professor Denis é mestre e doutor em Filosofia pela PUC-RS, possui ainda pós-doutorado pelo SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, pela London School of Economics and Political Science e também pela Universidade de Harvard. Atualmente, é professor adjunto do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Unicinos, onde investiga os temas da racionalidade prática, normatividade, teoria das virtudes, teoria da justiça, responsabilidade moral e punição. O professor é membro do Comitê Assessor da FAPERGS, consultor de avaliação da CAPES, avaliador dos sinais INEP e bolsista de produtividade e pesquisa do CNPq. Membro do GT Ética da Ampof, da Sociedade Brasileira de Filosofia Analítica e da Associação Latino-Americana de Filosofia Analítica. Publicou oito livros, entre autorais e organizações, além de vários capítulos de livros e artigos em revistas de filosofia nacionais e internacionais. É também editor da revista Filosofia Unicinos. Na conferência de hoje, o professor Denis terá como tema Sorte Moral e Punição. O tema proposto, quer dizer, o tempo proposto para a apresentação é de uma hora, uma hora e quinze, e depois a gente abre para perguntas da plateia. O Jaiso pediu para lembrar que ele vai estar com a ata de presença, vocês assinarem, que ela vale as horas complementares, e a partir de agora eu abro para o professor Denis. Obrigado por ter assistido. Uma boa noite a todos. Inicialmente, já agradeço aqui a apresentação feita pelo Jean Borba e elogiar a iniciativa do Dafio em fazer esse evento, que parece fundamental, discutindo, o problema da punição e a justiça, ou a justiça da punição. Evidentemente, eu não vou tocar nesse problema, dessa perspectiva empírica, mas é um dado que a gente pode constatar no mundo, que as práticas punitivas, no mínimo, a gente poderia apontar uma série de problemas. Por exemplo, no Brasil, práticas punitivas têm nos dado estatísticas de 70% de reincidência, sobretudo se pensarmos em práticas punitivas como em cadeias, em presídios. Então, a gente tem um problema aqui que realmente todos nós, filósofos, juristas, sociólogos, deveríamos nos debruçar. A minha fala aqui, evidentemente, não vai tocar nesse tema empírico, mas vai procurar questionar sobre a justificação da punição, a justificação normativa da punição. E eu vou querer pensar sobre o problema da punição, como nós podemos justificar a punição a partir do problema do fenômeno da sorte moral. Para tanto, eu vou começar definindo, esclarecendo o que é o fenômeno da sorte moral, os diversos tipos dela, e depois procurar apontar qual seria o problema que esse fenômeno nos traz quando nós pensamos na perspectiva punitiva, sobretudo sob as teorias tradicionais da punição, que são o retributivismo, o consequencialismo, mas também teorias híbridas. E depois, bom, eu vou procurar várias formas de abordar a questão da sorte moral. Há autores que negam a sorte moral, autores que tomam a sorte moral como uma situação paradoxal. Eu vou assumi-la aqui, eu vou tomá-la como sendo evidente, fazendo parte da moralidade e da legalidade, e que a gente poderia exatamente aqui justificá-la. Para fazer isso, eu vou usar uma estratégia de pensar qual a concepção de agente, eu vou procurar defender uma concepção de agência moral, de agente moral mais pedestre, e não uma concepção de agência moral pura, e depois pensar que tipo de censura está envolvido quando nós falamos de sorte moral. e eu vou me valer aqui de uma concepção de censura defendida pelo filósofo americano, Thomas Scanlon, que pensa a censura como uma modificação das exposições em relação ao erro dos agentes. E, no final, eu vou fazer uma pequena propaganda, pensando que a gente precisa contar com uma teoria mista, no caso, uma teoria moral mista, para tratar de um problema tão complexo como esse, conectando alguns aspectos de uma ética neocontratualista com uma ética das virtudes. Eu começo exatamente aqui com dois exemplos para nós entendermos essa questão do fenômeno da sorte moral. O primeiro é um exemplo real, o segundo é um exemplo literário. Então, imaginem dois colegas que trabalham em um posto de gasolina, passaram a noite inteira trabalhando como frentistas e, no começo da manhã, saem para tomar cerveja. Tomam cerveja até mais ou menos uma 10 da manhã, isso aconteceu em Brasília. Então, Otávio e Leandro saem do seu local de trabalho, bebem, cada um pega seu carro e vai para a sua casa. Mas acontece que Otávio vai encontrar alguém no seu caminho, numa avenida movimentada, e atropela e mata uma senhora. O Leandro não encontra ninguém no seu caminho, mas ele é parado por uma barreira policial. Vejam a diferença que nós temos aqui em termos de punição. Esse caso é um caso real. Otávio foi punido com seis anos e seis meses, em regime semiaberto. Foi exatamente tipificado o seu ato como homicídio doloso, como dolo eventual. Agora, se fosse hoje, seria também uma pena similar a essa, seis anos, mas seria tipificado como crime culposo. Mas, na época, isso aconteceu mais ou menos uns seis anos atrás, foi tipificado como um crime com intenção de matar, pelo menos com uma perspectiva de intenção de matar. A punição de Leandro, por outro lado, foi apenas a retenção do veículo e suspensão do direito de dirigir por doze meses, por um ano. Vejam o problema aqui. Esses dois agentes apresentaram o mesmo estado mental. Ambos foram imprudentes, porque ambos beberam e dirigiram. Ambos sabiam que era errado beber e dirigir, ou beber e dirigir em alta velocidade. Sabiam que era errado fazer F, fizeram F mesmo assim. O mesmo estado mental, mas uma punição completamente diferenciada. Quer dizer, nós temos uma igual culpabilidade dos agentes, ou uma igual culpabilidade moral e diferente punição. Só imaginando aqui que, quando nós estamos falando de punição, nós estamos falando de censura legal. Quando nós estamos atribuindo uma culpa a um agente e responsabilizando esse agente, nós estamos falando de uma censura moral. Mas, vejam, se nós teríamos, então, uma igual culpabilidade, como admitir ou justificar uma punição diferente? Isso seria justo? Vejam um segundo exemplo de sorte moral. Esse é um exemplo tirado da literatura, dos Lé Miserrable e do Vitor Hugo. Então, aí, como tem o personagem principal, Jean Valjean. Jean Valjean, na idade de 25 anos, ele já se encontra órfão, órfão de pai e mãe, e arrimo de família. Tinha que sustentar a irmã e sete filhos. Então, em sete sobrinhos. Uma região da França muito pobre, desempregado, numa situação de absoluta pobreza. E, numa situação exatamente como essa, meio desesperadora, pela fome da família, ele delibera e resolve assaltar uma padaria, roubar uma padaria. Então, ele arromba uma padaria e rouba um pão. Mas ele é preso, claro, julgado e condenado. Ele é preso, julgado e condenado a cinco anos de prisão. Claro, esse livro é muito interessante, como depois eu vou aqui, ao longo da palestra, falando do desenvolvimento dele, mas esses cinco anos se tornam em 19, porque, evidentemente, ele é preso e é colocado em trabalhos forçados, trabalho nas galéas. Então, ele busca, ele procura fugir, tem quatro tentativas de fuga, e cada tentativa de fuga tem um aumento da sua pena. No final das contas, ele fica 19 anos preso. Entra com 25 e sai 19 anos depois, então, com 44 anos. Agora, imagine um conto, isso não está na obra literária, imagine um contrafactual do Jean, que é o Jean. Ele é igual em tudo hoje, ele também é pobre, ele é órfão, ele tem uma família para sustentar, ele é desempregado, mora na mesma região, vamos imaginar, poderia ser um próprio vizinho. Também decide roubar o pão, porque a família passa fome, decide arrombar a padaria e roubar um pão. Só que, no dia que ele faria esse roubo, ele fica doente, e fica muito doente ao ponto de ele não poder sair da cama. Vejam, da mesma forma que no exemplo anterior, nós poderíamos atribuir a mesma culpa a esses agentes. Quer dizer, a mesma culpa porque ambos decidiram fazer um ato errado. Por exemplo, eles sabiam que era errado roubar, mas decidiram cuidar da família. Então, sabiam que F era errado e fizeram F mesmo assim. Aqui a gente não pode falar de uma ação imprudente, mas uma ação errada, considerando que o roubo é errado. Vejam, se nós temos igual culpabilidade, e meu ponto aqui central vai dizer, o que fundamenta a punição legal? Não é a culpa do agente? Não é o nível de censura que nós podemos atribuir a um agente que justificaria a própria punição? Imaginem, por exemplo, se nós acharíamos justo punir alguém que é inocente, punir alguém que não é culpado, ou punir alguém que não é censurável, por exemplo, alguém com uma doença mental muito grave, ou uma criança muito pequena, ou um cleptomaníaco. Esses são casos onde você pode ter o ato errado cometido como roubo, você pode ter o ato errado cometido como um assassinato, até estupro, mas você não poderia responsabilizar o agente, sobretudo do ponto de vista penal. Pessoas como essas, eu estaria, porque eu estou dando exemplo, crianças, pessoas com doenças mentais muito graves, ou pessoas com compulsões, como a cleptomania, não são tomadas como imputáveis, são vistos como inimputáveis. Mas se nós temos isso no sistema legal, parece que nós só podemos considerar justa punição no momento que nós podemos responsabilizar o agente. Ele teria que ter condições de intencionalidade, deliberação e uma motivação adequada a partir da sua ação. Então, se a culpa é condição normativa, ou melhor, se a censura é uma condição normativa para a punição, pode não ser uma condição normativa suficiente, mas necessária ela é. Eu acho que eu dei exemplos aqui razoáveis para pensar que, sem a possibilidade de censurar o agente, nós não consideraríamos correta a punição. Então, não seria injusto deixar de punir Jean, já que a sua intenção foi a mesma? Quer dizer, houve a mesma intenção de roubar. Só houve, não é? Só não aconteceu o roubo exatamente por um elemento de sorte, por um elemento aleatório à vontade do agente. Eu dei esses dois exemplos para exatamente procurar introduzir a ideia, para nós compreendermos algo que não é tão simples assim, que é compreender o fenômeno da sorte moral. Porque, em princípio, eu logo aqui vou citar, quem cunhou o termo sorte moral foi o Bernard Williams, num artigo de 1976 chamado Moral Luck. E, no mesmo ano, o Thomas Nagle escreveu um artigo também de mesmo título, Moral Luck, rebatendo algumas questões do Williams. E, quando o Williams escreve sobre Moral Luck, ele pensa que ele tinha criado um oxímoro. E parece um oxímoro, quer dizer, é uma expressão contraditória. Porque, quando nós estamos falando de sorte, nós estamos falando de elementos aleatórios. Por exemplo, eu tenho sorte se, por exemplo, jogo na loteria e ganho. Por exemplo, ou ter boa sorte, se eu jogo na loteria e perco, eu tenho má sorte. Mas isso é aleatório à minha vontade. Vamos dizer que eu tenho muita vontade de ganhar, mas isso, se ganhar ou não ganhar, vai ser aleatório à minha vontade. E o que isso tem a ver com a moralidade? Parece difícil conectar uma coisa à outra, porque, quando nós estamos falando de censura moral, quando nós estamos falando do âmbito moral, parece que nós estamos falando daquela censura que pode ser atribuída às escolhas do agente, ou às intenções do agente. Mas não é tão simples assim. Parece que nós também censuramos uma série de efeitos, por exemplo, de ações, e não só as intenções dos agentes, ou podemos censurar mais ou menos os agentes a partir de aspectos aleatórios, como circunstâncias da qual a gente escolhe, ou mesmo a constituição mental desse agente, como a sua personalidade, por exemplo. Mas já falamos isso logo em seguir, que eu vou definir sorte moral. Mas vejam, o problema que eu acredito que a sorte moral nos coloca para a perspectiva punitiva, é porque parece assim, se esse fenômeno é realmente empiricamente comprovado, parece que a punição legal, e aqui, quando eu falo punição, vai ser sempre punição legal, quer dizer, o ato retributivo, intencional feito pelo Estado para retribuir o mal, a ofensa, o dano feito por um agente ofensor, parece que o ato punitivo teria que levar em consideração a esses aspectos aleatórios. Mas nem sempre ele leva. Em algumas situações, a gente poderia reconhecer que ele levaria. Claramente, o sistema punitivo leva em consideração aspectos de sorte legal, que é diferente. Mas de sorte moral já é um pouco mais difícil. Porque, vejam, no âmbito jurídico, alguém poderia dizer assim, não, o que importa no âmbito jurídico é se os atos geram dano. É verdade. Mas não apenas. Por quê? Se o sistema punitivo apenas julgasse e punisse pessoas pelo dano gerado, como que, então, o próprio sistema punitivo faria uma distinção entre culpa e dolo? É um crime doloso, é um crime que gera exatamente dano. Imagina alguém que está treinando, tirou alvo, atirando com uma arma, treinando para as Olimpíadas e passa alguém atrás e leva um tiro e morre. Essa pessoa que está treinando para as Olimpíadas não tem intenção de matá-la. Mas aconteceu que ela morre. e essa pessoa é responsável pela morte daquela outra, mas ela não teve a intenção. Se tudo der certo, ele vai ser tipificado como crime culposo e não doloso. Ah, mas isso não muda muito. Muda sim. A pena é muito menor. Crime culposo, a pena é muito menor do que crime doloso. Então, não é apenas o dano que é punido, não é o ato que gera dano. A intenção, ela aparece aqui sempre fundamental, na perspectiva de uma capacidade intencional dos sujeitos. Ou aquilo que gera dano e é intencionalmente dado, então, evidentemente, a punição seria maior. Também, o sistema punitivo faz distinções entre os agentes que são imputáveis e os agentes iniputáveis. Dei um exemplo aqui. Nós não podemos punir, ou o sistema punitivo não pune da mesma maneira, um agente que é tomado e classificado como doente mental. ele nem para um presídio iria. Ele vai para um sanatório. É chamado medidas administrativas. A gente chama punição. Mudou o nome, inclusive. E pode ficar de eterno, viu? Se alguém for colocado dentro de um sanatório e tem uma pena de 30 anos, ele pode ficar 70. Não há nenhuma garantia que ele vá sair em 30, 20, 10, 70, se não curar o problema, ele ficaria. Então, casos de compulsão, como cleptomania, também vai ser um caso de terapia e não de prisão. Por exemplo, vocês lembram do caso do Rabino Sobel? Vocês lembram, Castor? O Rabino Sobel, vocês são mais jovens, não sabem a história, é um rabino de São Paulo que foi muito importante na luta pelos direitos humanos, contra a ditadura. Era uma grande referência que nós tínhamos numa perspectiva ecumênica, ele representando o judaísmo. E depois ele foi preso roubando uma loja, o Rabino Sobel. Agora, isso sumiu, claro, ninguém mais fala dele, mas ele foi diagnosticado como cleptomania, como cleptomania, como tendo uma compulsão ao roubo. Logo, a censura para. Foi muito interessante isso. Você viu que o Rabino Sobel roubou? Ai, que coisa horrível! Todo mundo censurando moralmente. Daqui a pouco, não, ele tem cleptomania. Ah, tá. Você vê? Esse ah, tá, é uma desculpa que nós damos ou uma forma de compreender que aquela pessoa não está agindo intencionalmente ou não está sob o seu controle naquela ação. Então, é exatamente isso que eu quero pensar. A perspectiva da censura e a possibilidade de nós desculparmos os agentes ou enfraquecendo, então, a responsabilidade. Por fim, então, aqui viria o elemento da capacidade deliberativa. Se eu tenho compulsão, eu não tenho a mesma capacidade deliberativa de um agente normal, padrão, que poderia identificar razões morais como eu sei que é errado roubar, mas eu não consegui controlar o meu aspecto motivacional porque eu tenho uma compulsão. Então, eu tenho um problema aqui da minha motivação ligada à minha deliberação. Por fim, no sistema penal, eu estou falando, claro, do sistema penal brasileiro, mas não é muito diferente do sistema penal do resto do mundo, que há uma distinção entre crime e tentativa. Eu só fui buscar aqui, uma vez eu estava dando uma palestra, aliás, se vocês tiverem curiosidade de ler o texto inteiro, ele é muito grande. Eu estou com esse problema agora, tenho escrito textos cada vez maiores, estou muito prolixo, mas é bom falar em palestras que a gente consegue resumir os argumentos ou os pontos centrais. Mas vocês encontram online esse texto, que está publicado num livro chamado Deliberação, Motivação e Agência, que é o resultado, no caso das palestras, que aconteceram no 5º Congresso Internacional de Filosofia Moral e Política. Se vocês colocarem o título, já encontram online, é um e-book. E aí, quando eu apresentei nesse evento, por isso gerou o capítulo de livro, teve um jurista que disse lá, disse assim, porque depois eu vou dar exemplo sobre a questão da tentativa de assassinato, tentativa de cometer um crime, ele disse, não se pune a tentativa, só se pune exatamente o dano causado. Eu digo, não, mas está no... Só que eu não tinha pesquisado, está exatamente aqui no nosso Código Penal que existe punição para tentativa de assassinato e tudo. Então, agora eu já fui buscar, me antecipei, o artigo 14 do Código Penal que diz pena de tentativa. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime, diminuída de um a dois terços. Então, por exemplo, uma pena de homicídio, diz assim, matar alguém, pena de seis a vinte anos. Uma tentativa de homicídio, então, seria essa a pena, dependendo, vai ser seis, quinze, vinte, por exemplo, diminuída de um a dois terços, dependendo, então, de determinadas circunstâncias. Vamos, então, para a gente pensar um pouco melhor sobre qual é o problema da punição que o fenômeno da sorte moral nos traz. Eu vou tentar esclarecer, então, aqui, depois a gente abre para questões para ver se ficamos com dúvidas. Vamos ver também se temos pessoas que vão discordar da existência do fenômeno da sorte moral. Mas eu procuro definir da seguinte maneira. Então, a sorte moral é um fenômeno que ocorre quando um agente, ele é corretamente tomado como um objeto de um juízo moral, ou quando um agente é tomado corretamente como o alvo de censura moral, ou quando ele é, de forma apropriada, responsabilizado moralmente. Por exemplo, ele não tem nenhuma doença, ele tem capacidade deliberativa, ele não tem nenhum problema motivacional, é um agente padrão, não é uma criança, não é um doente, é um agente padrão. Embora aspectos significativos pelo qual ele é julgado dependem exatamente de fatores que estão, que são aleatórios à sua vontade, a gente poderia dizer, ou como a literatura apresenta, que estão além de seu controle. Esse é chamado o princípio do controle. Quer dizer, nós responsabilizamos alguém, por exemplo, porque ele teve a intenção de matar, ou porque ele teve a intenção de beber e dirigir. Por exemplo, no primeiro caso, lá de Otávio e Leandro, ambos tiveram a mesma intenção, imprudente, de beber e dirigir. Então, nós os censuramos, porque eles tiveram uma ação, fizeram uma ação imprudente, e tiveram uma intenção que nós reprovamos. Mas vejam, nós censuramos mais um agente que mata alguém depois de beber e dirigir, do que aquele agente que não mataria ninguém, claro, porque ele não encontrou ninguém, por exemplo, no seu caminho. Se vocês quiserem trocar essa imagem, esse exemplo, não precisa imaginar alguém que bebeu e dirigiu, imagina alguém que está usando o celular, que agora é febre, todo mundo dirige e olha o celular ao mesmo tempo. E nem é para ligação, é para olhar um vídeo, colocar uma musiquinha, não sei o quê, não sei o quê. E é proibido, para começar assim, não é apenas uma questão moral, é proibido, passível, de punição. Então, imagina, estão duas pessoas lá, dirigindo e olhando o celular, postando uma mensagem e assim por diante. O um não atropela ninguém, mas ele está com a cabeça abaixo apenas porque não apareceu ninguém no seu caminho. E o outro, uma criança passou na frente do carro e ele atropela. Eu não tenho muita dúvida que nós vamos censurar muito mais o agente que atropela. Moralmente, não estou nem falando de punição, porque a punição, claro, sobre um vai recair uma pena muito mais pesada, sobretudo se ele matar alguém, vai entrar como crime culposo. O outro, no caso, vai ter uma pena administrativa. Mas eu digo a censura moral que nós atribuiríamos. Imagina alguém que comenta para vocês e diz assim, eu estava dirigindo e olhei um pouquinho o celular. Você diz assim, não devia ter feito isso. Agora pensa o contrário, eu estava dirigindo, olhei o celular e matei uma criança. É claro que você vai censurar essa pessoa. Agora, esse matar a criança não foi intencional, no exemplo que eu estou dando. O matar a criança não foi intencional. Iamos assumir o mesmo risco, que era estar dirigindo e usando o celular. Vejam como, se a gente muda aqui o exemplo, fica mais, digamos assim, eu acho que fica mais fácil para nós entendermos esse fenômeno. Como eu disse, o Williams, que foi o primeiro a formular a ideia de sorte moral, ele pensa a sorte moral como um oxímono, nesse caso, porque ela parece contraditória. A moral, sobretudo, se nós pensarmos no modelo kantiano ou no modelo cristão, claro que as intenções aqui seriam centrais e não aspectos aleatórios à vontade do sujeito. Então, aí a sorte moral seria contraditória com a moral pensada no modelo kantiano. Mas o Williams mesmo reconhece, a gente usa um modelo ético como da ética das virtudes, aí já não é tão distante assim, porque teóricos das éticas das virtudes, desde Aristóteles, históricos e outros, consideraram muito bem esses aspectos aleatórios à vontade dos sujeitos. Em Aristóteles, me lembro das ações mistas, mas se nós lembrarmos Sêneca também, que eu quero fazer referências aqui, vai sempre pensar o erro como uma certa narrativa histórica complexa, procurando atenuar uma série de aspectos que podem, muitas vezes, estar além do controle intencional do agente, mas que estão envolvidos no que a gente chamaria de um ato moral complexo. E vejam, a situação paradoxal que tanto o Williams identifica como Thomas Nagel também, se daria exatamente nesses termos. Censuramos moralmente alguém pelo quê? Pelas escolhas e as ações que as pessoas fazem. Por exemplo, a pessoa escolheu roubar, a pessoa escolheu estuprar, e aí ela fez uma ação de roubo. Ela, em primeiro lugar, ela escolheu fazer isso e depois ela agiu. Parece que a gente censura isso, não é? E isso está sobre o controle do agente, claramente, porque ele teve que deliberar. Eu teria razões aqui para roubar, eu teria razões para não roubar, isso é errado. E depois, um elemento motivacional de acordo. Agora, em certos casos, a gente censura o agente ou censura com maior intensidade por ações que estão ligadas a condições aleatórias, que vão muito além da escolha inicial tomada. Vejam, no primeiro caso de Otávio e Leandro, ali nós estamos falando de uma sorte resultante. Porque, veja, o Leandro, nesse caso, o primeiro ali que bebe, dirige e atropela uma senhora, ele teve uma má sorte resultante. Ele teve a intenção, bebeu e dirigiu, mas ele não teve a intenção de matar ninguém, mas alguém aparece no caminho e acontece, então, um acidente. Mas o seu colega, no caso, Leandro, ele teve uma boa sorte resultante. Mas, vejam, aparecer alguém na estrada, na rua, é uma consequência da ação que não estava na deliberação inicial. Então, por isso que a gente poderia chamar aqui de uma perspectiva de sorte. Na mesma perspectiva, a gente poderia imaginar sobre alguém que mata alguém e alguém que apenas tentou matar alguém. Imagina uma situação muito similar. Sei lá, uma discussão, uma discussão entre duas pessoas e alguém puxa uma arma com a intenção de matar, aperta o gatilho e realmente mata essa pessoa. Imagina uma outra situação, então, muito similar a essa, também duas pessoas discutem, uma pessoa delibera, resolve também atirar na outra, puxa a arma, atira, só que ela não mata essa pessoa. Sei lá, o tiro pega no braço ou o tiro é desviado e pega, sei lá, alguém que está do lado no poste que está do lado. A intenção foi a mesma, mas o resultado foi diferente. Mas a gente não poderia atribuir esse resultado como dado pela intenção inicial do agente. Então, um primeiro teve uma má sorte resultante e um segundo que erra o tiro, por exemplo, vai ter uma boa sorte resultante. O que isso implica em punição? De novo, matar alguém é homicídio. Tentativa de homicídio vai ter uma redução de um aqui a dois terços na pena, mas não pela intenção, exatamente por um aspecto aleatório. Além da sorte resultante, nós temos também a sorte circunstancial. circunstancial. É sobretudo a sorte circunstancial que vai aparecer no exemplo do Jean Valjean. Por exemplo, a circunstância dele viver ou estar numa situação de pobreza, de não ter emprego, estar numa situação de pobreza, de ser o arrimo da família, ter que ser o responsável pelo cuidado da família, essa nós podemos chamar de uma circunstância muito pesada, muito demandante. Ele poderia estar numa circunstância muito diferenciada, ele poderia ter emprego, por exemplo, ou ele poderia ter uma pequena propriedade onde ele conseguiria produzir alimentos e garantir a alimentação da sua família. Pense em situações de guerra, onde, por exemplo, você tem que fazer determinadas escolhas, onde, de repente, numa situação de paz, você não se depara com isso. Por exemplo, nós aqui, que eu digo, nós brasileiros, até esse momento, não tivemos que enfrentar nenhuma guerra, por exemplo, nem para nos defender, nem para atacar alguém. Agora, imagina, se nós vamos ter que entrar num processo de guerra para defender tal coisa. Bom, mas aí, de repente, eu vou ter que fazer determinadas escolhas, como matar ou não matar, fazer ações A, B, C ou D, porque eu estou sendo pressionado por uma situação de guerra. Mas, se eu não tenho uma situação de guerra, eu não teria essa pressão. Será que a minha deliberação seria a mesma? é esse um ponto que parece que não. Parece que, quando as circunstâncias são diferenciadas, a gente age também de forma diferenciada. Além disso, nós temos a sorte constitutiva, que vai ter relação exatamente com a constituição, a personalidade, os valores que esse agente assume, ou a sua personalidade, ou a sua composição, inclusive genética, o seu temperamento, o que seria a base mental da escolha. Vejam, por exemplo, a gente pode ser responsabilizado por uma ação que faz. Uma ação que nós fazemos tem a ver com quem nós somos. O conjunto de valores que nós temos, por exemplo, a personalidade que nós temos, ou o temperamento que nós temos, o caráter virtuoso ou vicioso, mas esse temperamento, esse conjunto valorativo, ele não é propriamente uma escolha nossa. Por exemplo, o lugar que nós nascemos, a família que nós nascemos, o período histórico que nós nascemos, não é uma escolha. Propriamente nossa. Nós temos aspectos aleatórios aqui. E nem o temperamento é. A virtude é uma escolha, mas o temperamento não. Você ter um temperamento mais explosivo, ou mais calmo, ou mais tímido, é uma questão natural. O que seria aleatório à minha própria vontade. Para nós entendermos, então, de uma forma um pouco mais detalhada, a sorte moral, eu vou usar a classificação do Neigl, do Thomas Neigl, nesse artigo Moral Luck, de 76, que ele especifica ou classifica a sorte moral de quatro tipos. Então, a sorte constitutiva, como eu estava falando, seria a sorte, aos aspectos aleatórios, em formar ou fazer o tipo de pessoas que nós somos. Por exemplo, o nosso caráter, a nossa personalidade, a nossa estrutura motivacional. Imagina alguém, por exemplo, que é criado em uma família de traficantes, ou sei lá, o pai é traficante, a mãe é prostituta, e se mora em uma comunidade, em uma comunidade, basicamente, à margem do estado de bem-estar social. Por exemplo, vejam, alguém que se forma em um tipo de comunidade como essa, pode assumir valores completamente diferentes de pessoas que tiveram oportunidade de estar em uma família, sei lá, de professores, podendo estudar regularmente e assim por diante. Então, essa ideia, que não necessariamente a nossa constituição mental é uma escolha própria, eu vou deixar em aberto aqui a questão do caráter, acho que aqui é uma questão discutível, mas há uma perspectiva muito forte de dizer assim, toda a nossa constituição mental, pelo menos isso a gente poderia concordar, que seria impossível imaginar que 100% da nossa constituição mental é um trabalho nosso, é um trabalho de escolha nosso, parece que tem uma série de aspectos aleatórios. Então, voltando ao caso do Jean Valjean, eu comentei com vocês, depois do roubo de um pão, ele passou cinco anos na prisão, tentou fugir mais quatro vezes, e que aumentou a pena de 19 anos. Jean Valjean, pela descrição do Vitor Hugo, era uma pessoa muito correta, mesmo quando ele comete o roubo, ele comete o roubo pela pressão exatamente de ter que alimentar a sua família, não faz isso porque quis, ou não fez isso de uma forma cruel, ou por um desprezo à propriedade, ou aos sentimentos do padeiro, nem nada, há uma pressão muito forte, agora imagine, então ele era uma pessoa correta, mas depois de 19 anos na prisão, Vitor Hugo diz assim, aí quando ele sai, ele sai frio, ele sai sem ter nenhuma preocupação com o outro, não poderia dizer que ele entrou uma pessoa altruísta e saiu uma pessoa egoísta. E aí a gente poderia imaginar essa mudança de caráter, essa mudança de comportamento do Jean Valjean, não poderia ser visto apenas como uma escolha pessoal, todos os maus tratos à sua injustiça que ele vê sofrer durante os 19 anos, parece que fez com que ele mudasse o seu próprio temperamento, de um temperamento mais afável e amistoso, ele sai com um temperamento frio e distante dos outros. E a gente poderia dizer que nesse caso ele teve uma má sorte constitutiva. Bom, a sorte circunstancial, eu acredito que sempre as mais relevantes sejam a sorte circunstancial e a resultante. na sorte circunstancial são as circunstâncias, por exemplo, históricas, políticas, econômicas da qual nós escolhemos. Eu gosto sempre de pensar como exemplo os alemães na Segunda Guerra Mundial. Não é razoável imaginar que todos os alemães na Segunda Guerra Mundial eram todos cafajestes, eram todos a personificação do mal. Parece que não, parece que apenas muitos agiram de uma forma errada pelas pressões circunstanciais, porque estava o Partido Nazista no poder, se você não fizesse tal coisa você podia ir para a prisão, você podia morrer, você podia perder, sei lá, sua profissão. Muitos professores perderam emprego, perderam posições, alguns conseguiram, não só os judeus, claro, os judeus não só perderam o emprego, perderam a vida. Foram para campos de concentração os que não conseguiram fugir antes. mas eu digo mesmo alemães que de repente tiveram, não foram premiados, não foram, digamos assim, não receberam determinados benefícios porque também não apoiavam abertamente o regime, mas uma oposição clara ao regime não era perdoável. Digamos assim, era passível sempre de pena de morte. E veja, nesse caso, atribuir ou pensar que todos os alemães corretos deveriam se indispor ao regime, seria exigir um nível de heroísmo moral que é restrito a poucos. Por exemplo, em Munique tem uma estátua lá para Sofia Scholle, foi uma estudante de filosofia, sempre filósofo, que lutou contra o nazismo. Então, dentro da própria universidade, ela e um outro conjunto de estudantes estaram contra o nazismo, morreram todos. Sobrou, os outros poderiam ter feito isso, sim, iriam morrer também, provavelmente. Isso é uma atitude superrogatória, basicamente, a gente exige dos heróis, mas a gente não exige que nós sejamos heróis, ou não exigimos que qualquer pessoa decente, comum, seja herói. É uma diferença entre ser correto e ser um herói moral. A sorte causal seriam exatamente aqui as causas ou circunstâncias antecedentes de uma certa ação. Eu poderia imaginar aqui que a doença do Jean, para ele não fazer o roubo, poderia ser tomado como uma sorte causal, nesse caso, uma boa sorte causal. Como ele não roubou, ele não foi preso, não foi punido. Por fim, a sorte resultante, que vai nos aparecer claramente no exemplo ali de Otávio. Otávio teve uma má sorte resultante, porque, além de ter decidido beber e dirigir, ele encontrou alguém no caminho, houve um acidente, houve um atropelamento e alguém morreu. No caso, Leandro, que teve a mesma intenção, não encontrando ninguém no caminho, não houve uma punição no mesmo nível. Bom, se eu fui feliz aqui, pelo menos, para deixá-los em dúvida se existe ou não o fenômeno da sorte moral, então, por benevolência, vocês agora acreditem que o fenômeno existe. Vamos ver as implicações desse fenômeno para a punição. qual seria? A sorte moral exigiria ou uma justificação do porquê esses elementos aleatórios não entram dentro do sistema punitivo ou, inclusive, exigiria uma mudança no sistema penal. Por exemplo, equalizando determinadas penas, se a intenção foi a mesma, resultados diferentes e eu estou punindo a intenção, eu teria que equalizar apenas, ou perdoar, eu poderia equalizar penas para cima e para baixo, tanto faz. No caso de Leandro e Otávio, da pena de seis anos e seis meses para um ano de suspensão de dirigir, eu poderia ver uma pena ou intermediária, ou poderia dar os seis anos para os dois, ou poderia dar apenas suspensão da carteira para os dois, enfim, mas não existe, vejam, a punição é extremamente diferente, ou também a atenuação ou aumento de outras penas. Vejam, a pena para o ato imprudente com vítima é maior que a pena para o ato imprudente sem vítima, que não gera dano, mas eu teria a igual culpa aqui da imprudência. E também a pena para o crime realizado, realmente, imagina alguém que vai e coloca uma bomba dentro, lá do centro de um país europeu, em Paris, ou algo assim. Então, eu tive a intenção de colocar a bomba, sei lá, alguém que pertence ao Estado Islâmico, vai lá, tem a intenção de colocar a bomba, coloca a bomba, a bomba explode, mata mil pessoas, duas mil pessoas, ou dez mil pessoas que estão na sua volta. Mas, vamos imaginar uma outra situação de um outro agente ou uma outra célula do Estado Islâmico que planejou colocar uma bomba também lá em Paris ou numa outra cidade, mas eles foram presos pela polícia francesa, ou outra polícia, sei lá, Interpol, na véspera do atentado, ou no dia do atentado, quando eles iam sair com a bomba, foram presos. A intenção foi a mesma, mas, evidentemente, o nível de punição, a quantidade de punição será diferente, porque numa houve homicídio, não apenas a tentativa, e numa houve a tentativa. Então, vamos ter essa redução de um a dois terços da pena. O meu ponto é isso, é justo, nós poderíamos considerar como justa punição sem levar em conta esses aspectos aleatórios, ou levando em conta esses aspectos aleatórios, a gente deveria pensar uma reformulação do sistema penal ou do sistema punitivo. Deixa eu esclarecer um pouco mais o que eu vejo como o problema da punição, o problema filosófico da punição, o problema moral da punição, claro. o problema moral da punição é como nós podemos justificar normativamente que o Estado faça uma ação intencional para gerar dano a alguém, porque é isso que a punição faz. A punição sempre é estatal, então a autoridade é pública e o Estado pune alguém, então ele tem uma intenção de retribuir o dano causado. Vamos imaginar alguém matou alguém, isso é considerado um erro, um erro público, o Estado tem a intenção agora que esse agente sofra um dano e a ideia é retribuir esse dano, reprovar aquela ação errada retribuindo o dano. Mas vejam o problema, mas aí não é nenhum problema, vejam, o problema está que ter a intenção de causar dano é um ato errado, ter a intenção de causar dano é exatamente o dado errado, o dano intencional é um erro moral que nós precisamos justificar, porque se nós tivermos a intenção de apenas causar dano em alguém sem justificar, nós vamos dizer sempre que é errado, através ou do roubo ou de uma violência, por exemplo, vamos imaginar se nós pessoalmente fazemos isso, vamos estabelecer uma violência contra alguém, isso aqui, você vai dizer não, mas é errado, não é ter a intenção de causar o dano. Qual a forma que nós temos para justificar esse dano intencional ocasionado pelo Estado? Aí tem várias teorias de punição, eu vou falar das mais clássicas que é o retributivismo e o preventivismo, o consequencialismo, mas há muitas teorias, até a teoria restaurativa de justiça, por exemplo, que de uma forma geral vai defender uma dissolvição da punição pela sua injustiça, por exemplo, eu não vou tão longe aqui, embora que eu verifique injustiças no processo punitivo, vou procurar propor aqui uma certa readequação, mas não uma abolição. Em geral, isso é normal das teorias, ou abolicionistas, mas muitos teóricos da justiça restaurativa pregam a abolição da punição. Eu acho que ela pode ser justificada, mas ela não é de fácil justificação. E eu gostaria, para pensar no processo de justificação, falar em três distinções quando nós falamos da justificação da punição. Uma é como nós podemos justificar a instituição da punição. Isso é uma coisa. Por exemplo, por que o Estado pune ao invés de perdoar? Ou por que o Estado pune ao invés de multar? Por exemplo, há teorias restitutivistas, David Booney é um dos autores que defende isso, dizia que a punição é sempre injusta. Ele tem um livro chamado O Problema da Punição, que é muito bom recomendo, mas ele diz que a punição é sempre injusta. Então, o que a gente pode exigir é a restituição. Você faz um ato errado, o Estado vai lhe cobrar uma multa, mais ou menos seria esse o jogo. Então, eu poderia dizer assim, não vai ter punição e vai ter restituição, ou não vai ter punição e vai ter perdão, ou não vai ter punição e vai ter sabe-se lá o quê. A instituição da punição não é nada natural, a instituição da punição é uma criação humana, não existe punição legal no mundo natural. Se ela é uma criação, é porque ela poderia, enfim, ser diferente. É uma forma interessante pensar que a gente não deveria naturalizar a instituição da punição. Mas há um segundo problema aqui, é como justificar o ato particular punitivo. Eu posso justificar muito bem a instituição da punição e ter dificuldade de justificar, mas por que eu vou punir A e não B? Eu já vou mostrar isso no modelo preventivista. Por exemplo, para os utilitaristas, começando isso com o Benton, a instituição da punição se justifica para evitar futuros crimes. Mas não importa muito a culpa do agente, você pune porque você quer garantir o bem-estar social, a estabilidade social e quer evitar futuros crimes. Mas aí, essa teoria vai ter muita dificuldade de justificar por que punir A e não B. Não é porque você diz assim, não, eu não estou interessado na culpa e só com a prevenção, parece implicar que se poderia punir alguém inocente ou parece implicar que se poderia punir alguém com mais rigor alguém culpado. Então, aqui eu teria também uma forma diferenciada de justificação. E, por fim, a justificação da penalidade propriamente dita. Por que punir, por exemplo, como no sistema penal brasileiro, no Código Penal, matar alguém em pena de 6 a 20 anos? Então, onde é que saiu esse número? O pessoal estudou cabala para chegar nesse número? Eu sempre fico pensando, como é que o cara chega num troço desses? Por que não é pena de 6 a 30 anos? Por que não é pena de 3 a 44 anos? Entende? Como é que você chegou nessa medida? E em que ponto isso não será injusto? Porque, vejam, se a gente for olhar a punição para outros crimes, a gente começa a ficar assustado. De repente, tem penas que são maiores que penas de matar alguém. Muito maiores, às vezes. E aí, de repente, você vai dizer assim, não, mas para matar alguém não é mais errado que, sei lá, ato de corrupção ou estupro não é mais errado que um ato de sequestro ou, sei lá, é difícil fazer essa equalização, mas nós também teríamos que justificar o porquê ter maiores ou menores penas. E, muitas vezes, a forma de justificar isso não é a mesma maneira de justificar a instituição da punição. Então, adiantando aqui o que eu colocaria como um problema para a perspectiva punitiva, pensando essas duas principais referências ou duas principais teorias da punição, que são o retributivismo e o utilitarismo ou consequencialismo. Vejam, o retributivismo, ali o modelo básico dele é dizer assim, a punição é proporcional ao mérito. A punição é proporcional ao demérito do agente, basicamente, se ele é culpado, ele fez uma ação errada, então, como é que você chega à medida da pena? Se a ação é mais ou menos errada, você vai ter uma pena maior e se esse agente é mais ou menos responsável. É assim que se faz essa equação. Então, no retributivismo, sobretudo, que inicia fortemente com o Kant, ele é sempre tomado como um exemplo clássico de retributivismo, a justificação da instituição da punição se dá pelo sofrimento ou merecimento do agente, porque ele é culpado, então, a instituição da punição deve fazer o agente sofrer. Aí eu justificaria a própria instituição. O ato particular punitivo se justificaria pela culpa do agente. Ele agiu, ele era autônomo, ele agiu, ele fez uma ação errada, ele poderia ter agido diferentemente, ideia de livre-arbítrio, logo, ele merece o sofrimento. E por qual medida? Aqui o ganho da teoria retributivista é que por proporcionalidade. Imaginar uma espécie de proporcionalidade entre se a pessoa matou alguém, ele teria que ser punido de uma forma proporcional ao matar alguém ou roubar e assim por diante. tem problemas também, mas já é algo mais, digamos assim, evoluído que pensar uma punição, às vezes assim, roubo alguém e você vai lá e pena de morte. Aí você teria exatamente uma punição que parece que ela seria mais forte em relação ao próprio ato cometido. mas, enfim, e vejam como que, então, num modelo retributivista, se pensaria esse problema da sorte moral como eu estava aqui formulando. Vejam, a ideia seria pensar assim, a punição deveria ser proporcional ao quê? A censurabilidade do ofensor, ao nível de censura que a gente pode atribuir ao ofensor a partir das suas intenções. Bom, mas o agente imprudente que não causa dano ou o agente que apenas planeja um crime, ele é igualmente censurável no modelo retributivista, ou ele é igualmente responsável do que aquele que tem sucesso em cometer um determinado crime ou a pessoa imprudente que não, aqui imprudente que causa dano. Bom, a conclusão é que aquilo que planejou o crime e o que teve sucesso deveriam ser igualmente punidos, bem como os dois agentes imprudentes. Quais são as consequências disso? Se a gente leva a sério à teoria retributivista, a gente teria que equalizar algumas penas, teria que fazer uma mudança radical no Código Penal, por exemplo. Nesse caso, o Leandro também teria que ser punido a seis anos e seis meses, como Otávio, mesmo sem ter matado ninguém, porque a atribuição de responsabilidade vai se dar pela intenção do sujeito e o ato imprudente cometido, e não pelas consequências da ação que não deveria entrar no julgamento que nós fazemos sobre a censura da intenção do agente. O modelo consequencialista é um tanto diferenciado, porque a instituição da punição, o J1, se justifica pela prevenção. A ideia é de prevenir futuros crimes e, por isso, as pessoas não vão querer ir para a prisão ou morrer, assim por diante. Então, a gente pune para evitar e garantir a segurança dentro de um país. O problema é que o ato particular punitivo, a quantidade da punição, ela é apenas um meio para a justificação da instituição da punição. Os problemas clássicos dessa posição é que, teoricamente, se poderia punir um inocente para garantir a prevenção. Você não sabe quem estuprou alguém, mas você pune um, bom, porque daí outros não vão querer cometer esse ato, porque eles não vão querer ser presos. Importa pouco aqui se foi realmente o agente, o ofensor, ele é realmente culpado daquele ato e assim por diante. E mesmo a quantidade de pena. Uma perspectiva consequencialista, você aumenta a pena como quiser. Por exemplo, um crime ou um ato que é passível de um ano de punição, você pode aumentar para dez, porque você quer resolver um problema pragmático que é evitar, evitar prevenir atos assim. Em leis de trânsito isso é muito comum. Se você quer prevenir acidentes, por exemplo, o que você faz? Uma das formas é aumentar a punição para quem dirige em alta velocidade, por exemplo, para quem bebe e dirige, para quem usa o celular. Isso você pode pegar assim, dar uma pena de dois e aumentar para dez. Foi o que aconteceu agora há pouco, como eu digo. Qualquer crime nesse sentido da pessoa beber e dirigir e cometer um homicídio será classificada, atipicada como homicídio culposo, mas vai para uma pena de seis anos e antes era dois, por exemplo. aumentou rapidamente de uma canetada há quatro anos. Você vai dizer assim, mas a pessoa é culpada do mesmo ato. Como é que há quatro anos atrás ele teria dois anos de punição e hoje ele vai ter seis? De privação de liberdade, eu estou falando. Claro, pode até ser em regime semiaberto, mas é privação de liberdade. Isso não é arbitrário? Para o preventivista, ele não está preocupado com essa base moral da punição, o que exatamente nos colocaria um problema, que seria a arbitrariedade das penas. Por exemplo, numa perspectiva preventivista, se você tem, por exemplo, muita fome, como no caso da França, no período que o Vitor Hugo está narrando, você tem fome, você tem desespero das pessoas, não tem emprego para todo mundo e tudo mais, é até normal esperar que as pessoas roubem, porque querem se alimentar. Então, você pune cinco anos, dez anos, isso e aquilo, para evitar que outros façam. Alguém pode estar com fome, mas vai pensar duas vezes em roubar porque não vai querer ir para a cadeia. Essa é uma mentalidade, digamos assim, poderia valer claramente para um preventivista. Para um retributivista é muito difícil, parece que seria injusto alguém que apenas roubou um pão por fome acabar sofrendo uma punição de cinco anos de privação de liberdade com trabalhos forçados. Aí eu deveria exigir uma proporcionalidade, o que não seria uma pena de cinco anos de trabalho forçado, seria algo como um trabalho comunitário ou algo desse gênero. Eu poderia dizer que os nossos juízes morais exigem que se pune apenas o culpado e não de forma excessiva, porque nós exigiríamos uma base moral da punição. Claro que, evidentemente, a gente pode até questionar, dizendo, a gente pode ter um sistema punitivo que não implica numa fundamentação da censura moral. Mas, rapidamente, eu responderia a essa objeção, dizendo que nós não aceitaríamos. Se você punisse alguém, dizendo assim, não, vamos punir alguém porque a pessoa é honesta. Você vai dizer, como assim? Não, dez anos de prisão porque é honesta, porque não delata outra, porque aquele que delata, a gente solta. se isso começa a se radicalizar, as pessoas começam a dizer assim, não, mas para aí, para aí, calma, como é que é isso? Qual é o erro aqui? Qual é o erro aqui? Bom, está claro que estuprar é errado e, por isso, você tem uma punição pesada para quem estupra. Agora, se estuprar não fosse errado, nós aceitaríamos pacificamente uma punição alta? Eu dou um exemplo sobre isso. O homossexualismo era passível de punição em muitos países. Alan Turing, por exemplo, que agora está estampado na nota de 50 pounds no Reino Unido, 50 libras, a nota alta, lá, foi condenado por atos de homossexualismo. Você sabe, o Alan Turing, um matemático muito importante, basicamente, o criador do computador e fundamental na Segunda Guerra Mundial, ele foi condenado por homossexualismo e entrou naquela terapia, como é que chama? Terapia hormonal, de castração química, depois se matou. em relação a isso, hoje o Reino Unido já pediu perdão a ele, pediu perdão a Oscar Wilde e agora já está estampado na nota. É uma forma de arrependimento que vale, do ponto de vista histórico, não há nenhum problema. Mas vejam, hoje nós não aceitaríamos isso, dizendo assim, como você vai punir alguém por um ato que nós não consideramos como errado? Então, parece que essa base normativa moral, ela é fundamental para a justificação da punição. bom, pessoal, eu demorei bastante tempo aqui para colocar o problema, agora, a parte da solução eu vou um tanto mais rápido. Eu penso aqui que nós podemos adequadamente considerar o fenômeno da sorte moral e pensando a sua conexão com a punição, se nós compreendemos melhor duas coisas, uma é a concepção de agência moral, ou de agente moral, e a outra é a concepção de censura. Eu diria que a maior parte de teóricos, ou mesmo pessoas em geral que têm dificuldade em reconhecer o fenômeno da sorte moral, é porque elas têm uma concepção de agência moral pura, ao estilo kantiano. Quando eu estou pensando em um agente moral, eu estou pensando em quem? O agente que, na hora de agir, ele é livre, significa o quê? Quando ele agiu de uma forma, ele poderia ter agido de outra maneira. Ele tem uma liberdade para os contratos. Se ele roubou é porque ele poderia não ter roubado. por isso que se ele roubou e ele poder liberar e ele estava nas suas condições normais, ele deve ser punido porque ele agiu erroneamente, porque ele poderia não ter agido dessa maneira. Aí o que eu acredito que é a chave nessa concepção pura de agência moral é o conceito, digamos assim, restrito de liberdade, é o conceito restrito de livre-arbítrio, como essa capacidade de agir de outra maneira. De forma restrita, eu posso considerá-la, mas de forma restrita, eu tenho muitas dificuldades em aceitar. Claro, vocês já vão ver que eu vou assumir aqui uma posição compatibilista de responsabilidade moral. Mas vejam, na perspectiva retributivista ao modelo kantiano, o Jean Valjean seria exatamente responsabilizado ou censurado pelo roubo. Isso significa o quê? O roubo teria sido ocasionado pelo livre-arbítrio de Jean Valjean. ele era livre, quando ele roubou, ele poderia não ter roubado. Agora, veja, a fome, o desemprego, o dever de cuidado aos familiares, não teriam sido razões necessárias para a sua ação? Se você mudasse essas circunstâncias, considerando o caráter do agente da forma que o Vitor Hugo nos narra, será que Jean Valjean roubaria, teria roubado o pão? Não parece adequado. Nós poderíamos pensar também se ele estava numa situação ou numa condição equitativa para escolher, algo que também os retributivistas não consideram, porque, vejam, essas condições equitativas para escolher seriam as condições sociais, políticas e econômicas que nos dariam uma certa igualdade, uma certa aproximação na hora das nossas escolhas. Antes eu dei um exemplo, imagina alguém que não pôde estudar formalmente como nós, nem no ensino básico, nem na universidade, foi criado em condições adversas, ou condições de miséria, ou condições de tráfego e assim por diante. É difícil imaginar que uma pessoa como essa está escolhendo numa situação equitativa, numa circunstância equitativa de escolha. Então, essa ideia de uma circunstância equitativa de escolha que vai ter que garantir uma condição mínima educacional, de saúde, de renda mínima, parece essencial. Então, os arranjos econômicos, sociais e políticos poderiam ser tomados como justos? França do século XIX? Não. De forma nenhuma. É extremamente injusta. E é exatamente esse o ponto que o Torogô procura, digamos assim, denunciar. Vejam, o Jean Valjean parece ter se deparado com um teste moral que a maioria de nós nunca teve que enfrentar. Vejam, basicamente, o dilema dele era eu devo, de um lado, não é não roubar, eu sei, eu tenho o dever de não roubar, eu sei que é errado roubar, mas, por outro lado, eu tenho o dever de cuidar os familiares, eu tenho o dever de cuidar da minha família, todo mundo ensina as pessoas, ah, você tem, então, o dever como pai, como tio, o dever de cuidar. E ele faz uma escolha, mas vejam, a escolha é assim, quando ele roubou, ele poderia não ter roubar, parece que não está levando em consideração que ele roubou em relação a um dever que parece que todos nós concordamos que é um dever de cuidar os familiares. claro, todos nós concordamos também que é errado não roubar, mas também todos nós concordamos que situações injustas que se escolhem também devem ser modificadas. Então, se nós não conseguimos equilibrar esses fatores, parece que é um tanto injusto a concepção de atribuir apenas responsabilidade de censura ao agente pelo seu livre-arbítrio. Então, considerando que as condições de pobreza e desemprego não foram uma livre escolha do Jean Valjean, a gente poderia levar em consideração, enquanto essas condições não equitativas, por exemplo, para atenuar a penalidade, ou mesmo para perdoar o ato errado cometido. Depois eu já vou citar aqui o exemplo que acontece na obra, que o Jean Valjean, depois que ele sai da prisão, ele tenta encontrar abrigo em vários lugares, mesmo pagando, e não consegue porque ele é marcado, então todo mundo sabe que ele é ex-presidiário. E apenas um bispo, o bispo bem-vindo, dá abrigo a ele. E ele, no meio da noite, rouba a prataria do bispo e dá um tempo. Ele é preso pela polícia e trazem de volta e dizem assim, olha aqui, bispo, prendemos aqui esse ladrão, não sei o quê. E o bispo, não, 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 eu dei a prataria para ele. Para aí que ele esqueceu ainda os cassais e dá os cassais de prata para o Jean Valjean, e Jean Valjean ficou sem entender. Ele diz assim, não, isso eu fiz agora, sei lá, conquistei a sua alma, alguma coisa nesse sentido. E é esse perdão que o bispo faz a ele antes mesmo do arrependimento do Jean Valjean que possibilita a modificação do caráter dele. E ele muda novamente o seu caráter de uma pessoa egoísta, taciturna e fria para alguém altruísta. Ele muda de nome, inclusive, ele passa a ser o Pé Madeleine, passa a ser um prefeito da cidade, industrial, coisa e tal, e uma pessoa que vive, além do seu interesse, vive para o interesse dos outros, que a gente poderia chamar um certo exemplo de altruísmo. E é exatamente essa ideia que se a gente muda a nossa concepção de agência moral, a gente poderia levar em consideração alguns erros dos agentes em função de circunstâncias não equitativas de escolha. Eu poderia, aqui, para terminar essa parte da agência moral, ressaltar dois aspectos que eu acredito relevante. Uma seria uma concepção de responsabilidade moral, como eu digo, compatibilista, dizer que a gente poderia atribuir a responsabilidade moral ao agente a um controle de direcionamento e não a um controle regulativo. O controle regulativo seria esse controle de agir diferentemente, como no livre-arbítrio, se eu roubei, eu poderia não ter roubado. Fischer e Ravissa, por exemplo, tem um livro interessante chamado Responsabilidade e Controle, onde eles defendem que a gente pode responsabilizar o agente no controle não regulativo, mas do direcionamento. Quer dizer, na ação real, nós podemos responsabilizar o agente, um, por identificar as razões morais de uma forma fraca e agir moderadamente a partir dessas razões. Então, não é apenas assim, a capacidade de identificar razões morais, porque, às vezes, você identifica, mas tem várias razões morais, como essa, eu não devo roubar, mas eu devo cuidar dos familiares. E também uma disposição fraca, existem, para agentes, disposições mais fortes e seguir essas razões morais e outros vão ter uma disposição mais fraca. Veja um exemplo interessante que a gente encontra no Frankfurt, mas é apropriado também pelo Fischer e Ravissa para imaginar o controle de direcionamento e responsabilidade moral. ele imagina uma situação do Jones e Black, é o quarto Jones, mas não precisamos entrar nesses detalhes. Então, imagina que o Jones quer matar alguém, o Jones quer matar o prefeito. E o Black, que é uma outra pessoa, quer que o Jones mate o prefeito. Mas o Black tem dúvida se o Jones vai realmente ter coragem na hora, vai matar o prefeito. E aí ele faz o quê? Ele instala um dispositivo cerebral no Jones, sem ele saber, que consegue controlar as ações do Jones. Então, o Black está lá controlando na hora que ele for matar o prefeito ou não. Se ele desistir, o Black acionaria um dispositivo, ali pelo computador, e esse dispositivo cerebral iria funcionar e iria obrigar, então, o Jones a matar o prefeito. Certo? Então, imagine essa situação futurista, já hoje nem tanto, onde um sujeito tem um dispositivo cerebral que, se ele não fizer uma ação, esse dispositivo vai ser acionado e ele mesmo, sem saber, vai fazer aquela ação. Mas acontece um caso engraçado. O Jones chega na hora e ele mata o prefeito. E o Black não precisou apertar dispositivo nenhum. Vejam esse exemplo do Frankfurt. É interessante, porque ele vai dizer assim, mas o Jones poderia ter agido de outra maneira? Não. Se ele não matasse o prefeito, o Black acionaria o dispositivo e ele mataria o prefeito. Ele matou o prefeito porque ele quis, mas ele não poderia agir diferentemente. Então, a ideia de só atribuir responsabilidade moral à capacidade de nós agirmos de outra maneira não parece apropriada. Porque, veja, mesmo ele não tendo a capacidade de agir de outra maneira, ele, a partir dos valores, dos desejos dele, ele teve aquela intenção de matar e realizou aquela ação. Então, a responsabilidade moral pode estar identificada com os nossos comprometimentos mais profundos. O que implicaria aqui, um segundo elemento que eu acreditaria relevante para nós pensarmos a agência moral de uma forma mais pedestre ou de uma forma não tão robusta, que é exigir apenas a virtude da integridade do agente, não a capacidade de agir de outra maneira ou de identificar sempre o certo e o errado agir a partir disso. E a virtude da integridade seria uma disposição para ter uma postura moral coerente e responsável, quer dizer, agir a partir de determinados valores mais profundos. Essa é a ideia de integridade, que seria uma coerência em primeiro lugar entre desejos de primeira e segunda ordem, então, entre os princípios que eu tenho em um conjunto de desejos e depois esses princípios que eu assumo e as minhas ações. Isso nós poderíamos exatamente responsabilizar o agente. Aqui eu me valho de um texto da Walker sobre sorte moral e as virtudes da agência impura. E aí, como a gente pode encontrar em Sêneca também nessa perspectiva, é dizer que quando a gente observa o erro dos agentes, sempre a gente vai encontrar uma história narrativa complexa, nunca uma história muito simples. E quando nós pensamos na justificação da punição, parece que nós teríamos que levar em consideração essa história complexa. E, por fim, isso poderia nos permitir imaginar uma assimetria entre elogio e censura. porque, veja, é legítimo nós atribuirmos elogio aos agentes que agem corretamente, por exemplo, identificam ações morais e agem corretamente. Vamos pensar um exemplo bem óbvio aqui. A gente pode elogiar um amigo porque ele faz exercícios, ele é moderado, ele cuida da sua saúde, segue uma dieta, assim por diante. Mas vejam que nós não censuraríamos um agente por não conseguir seguir a dieta. Vejam, parece que nós podemos admitir uma simetria entre as razões que nós temos para elogiar das razões que nós temos para punir. Por mais que eu possa dizer assim, olha, aquele meu amigo que segue a dieta e faz os exercícios é porque ele teve uma família muito dura que ensinou disciplina para ele e coisa e tal, mas mesmo assim a gente pode elogiá-lo. Mas vamos imaginar alguém que não teve uma família assim que estabeleceu disciplina para ele nem nada e ele não consegue fazer exercícios, não consegue, enfim, não é seguir nenhuma dieta, coisa e tal. Você vê que ele está em condições adversas, mas isso não vai ser uma razão que você vai ter para censurá-lo. Eu diria que, em geral, nós temos compaixão pelos acráticos e nós não censuramos, o acrático é aquele que não consegue agir a partir da identificação do que ele vê como correto. Ele vê, por exemplo, que não devia comer o doce e vai lá em acte, come o doce. Ou ele sabe que deveria fazer exercício e não faz o exercício. Esse seria o acrático. Em geral, a gente não censura muito o acrático. Por quê? Parece que nós temos uma certa intuição, digamos assim, de compreender essa complexidade narrativa do erro. E aí viria a ideia do perdão do bispo bem-vindo, que ele parece mais eficiente que a punição. Olha, eu não estou propondo aqui acabar com a punição, estabelecer o perdão no lugar da punição. Eu estou imaginando que podem ter situações que o perdão pode ser mais relevante ou mais eficiente que a punição. pensando, inclusive, que qualquer agente infrator que passa por um processo punitivo, sobretudo pensando no Brasil, que não tem pena capital, ele voltará a viver no conjunto da sociedade. Então, isso tem que ser muito bem pensado. A punição tem que ser muito bem pensada ao ponto de ela favorecer a reintegração, a resocialização. Agora, como é que eu faço isso se eu penso que a punição deve apenas fazer que o indivíduo sofra ou retribuir o mal causado pelo sofrimento? Bom, a ideia é que a punição poderia servir também para uma mudança de caráter. Um segundo aspecto que eu acho relevante é entender que tipo de censura está envolvido quando nós falamos de sorte moral. Porque, vejam, há várias formas de pensar a censura moral. Nós podemos pensar assim, um determinado agente, sei lá, alguém faz um ato de corrupção ao SUS e a gente vai dizer assim, isso é uma vergonha. Quando eu falo isso, eu estaria atribuindo, fazendo uma censura ao caráter corrupto de um agente. Eu estou censurando ou estou reprovando. O quê? O caráter de alguém corrupto. Mas nem toda a censura é nesse nível. Porque, vejam, exatamente no fenômeno de sorte moral, se fosse assim, nós teríamos que atribuir a mesma censura aos agentes imprudentes, mesmo aquele que gera dano ou não gera dano. Mas não é o que nós fazemos. Aquele agente imprudente que gera dano, mata alguém, ele tem uma punição muito maior. E por que isso? Se a censura fosse apenas uma atribuição negativa ao caráter do agente, nós teríamos que ter uma censura igual para os agentes imprudentes. Então, essa concepção de censura não é suficiente para nós explicarmos o fenômeno da sorte moral. Também uma concepção tradicional de censura é de atitudes reativas, a la estroço. Imaginando que a censura é uma reação que nós temos em frente a uma ação errada do outro. Então, por exemplo, a indignação ou ressentimento. Então, por exemplo, fiquei sabendo de um ato de corrupção, fico indignado com isso. Eu tenho uma emoção reativa em relação a isso. Mas vejam que a emoção, em geral, reativa em relação a uma ação é, em geral, pela intenção do sujeito. A nossa indignação é muito mais em relação à intenção, porque a gente não ficaria tão indignado daquele agente que acidentalmente mata alguém. Então, parece que a indignação ou os sentimentos estão ligados às intenções. O que parece que também essa concepção reativa de censura não explicaria o fenômeno de sorte moral. Também a gente poderia pensar na censura como uma referência normativa para a própria punição. Quer dizer, punimos a corrupção ou ela se justifica porque ela é uma vergonha e porque sentimos indignação. Eu acho que, para entender melhor o fenômeno de sorte moral, nós poderíamos usar a concepção de censura formulada pelo Scanlon. Seria chamada como uma concepção conativa de censura. A censura, por exemplo, para o Scanlon, é dizer que a gente muda as nossas expectativas e intenções em relação aos agentes que erram. Então, a gente teria expectativas e intenções que seriam modificadas em razão de uma ação errada do agente que deteriora a sua relação com os outros. Por exemplo, quando um agente faz uma ação de descaso, imprudência, negligência e egoísmo, nós mudaríamos a nossa disposição em relação a esse agente negligente, imprudente e egoísta. Porque antes a gente tinha uma boa disposição em relação a ele. Mas, como a gente viu que ele não está nos levando em consideração, a gente muda a nossa disposição. Não é apenas uma mudança emocional, é uma mudança das nossas disposições. Uma rápida citação do Scanlon, brevemente colocada, a minha proposta é a seguinte, afirmar que uma pessoa é censurada por uma ação e afirmar que a ação mostra algo sobre as atitudes do agente em relação aos outros que deterioram a relação que os outros podem ter com ele. Censurar uma pessoa é julgá-la censurável e tomar sua relação com ela modificada de uma forma que esse julgamento de relações deterioradas seja tomado como apropriado. E ele dá um exemplo muito interessante aqui, imaginem essas situações onde eu tenho um motorista prudente que mata uma criança por má sorte. Aqui eu tenho um nível de censura muito baixo, basicamente não existe censura, porque imagina uma pessoa foi extremamente prudente e houve um acidente. Nós podemos compreender isso e não censurávamos a gente. Imaginem uma outra pessoa que ela é imprudente, mas ela nunca veriu ninguém, mas ela tem um caráter imprudente. Também o nível de censura vai ser menor. Agora imaginem a situação C onde tem um motorista imprudente que por boa sorte nunca veriu ninguém. E o D é um motorista imprudente da mesma maneira, mas ele tem uma má sorte e mata uma criança. O ponto é, se a censura fosse apenas uma avaliação negativa do caráter do agente ou uma resposta emocional, nós censuraríamos B, C e D da mesma maneira. Mas não é o que ocorre. Nós censuramos mais o agente D, o motorista imprudente que por má sorte mata uma criança, tanto moralmente como legalmente, porque a censura é um entendimento revisado das nossas relações com a pessoa, dado o que ela faz. A concepção, eu acho, que é interessante aqui do Esquelon para isso, é porque, pode explicar por que a gente censuraria mais intensamente o Otávio, porque além de colocar toda a comunidade em risco com um ato imprudente, a sua ação prejudicou ainda mais os familiares daquela senhora que morreu. quer dizer, esse ato errado do agente vai ser uma razão para a modificação das nossas exposições e até pensando da perspectiva do Estado, de uma perspectiva pública. Por quê? A ideia, o Esquelon é um contratualista, é que nós vivemos uma comunidade moral e política. Ao viver numa comunidade moral e política, nós assumimos certos deveres, por exemplo, ser prudente, ser civilizado, ser tolerante, ser razoável. e se nós não seguimos ou cumprimos esses nossos deveres, parece apropriado que os outros agentes, intersubjetivamente, via o Estado ou mesmo as pessoas de forma intersubjetiva, mudem as exposições em relação a nós. Nesse caso, a responsabilidade seria não só pelas intenções e consequências, a responsabilidade seria não só pelas intenções, mas também pelas consequências dos atos, que exatamente estão ligadas ou seriam consideradas como uma manifestação das nossas intenções. O tempo terminou, mas eu deixo aqui apontado para a gente discutir nessa parte final que eu proporia aqui com uma teoria moral mista, neocontratualista e da ética das virtudes, uma certa contraposição ou um modelo, digamos assim, alternativo em relação às teorias tradicionais. Vejam, o que eu acho muito relevante na teoria neocontratualista é que ela assumiria essa ideia da autonomia do agente. Então, a instituição da punição se justificaria pelo nosso consenso. Nós quereríamos uma instituição da punição porque nós vamos achar apropriado punir alguém que não segue as regras que nós mesmos contratamos. E essa perspectiva parece levar em consideração tanto a prevenção de futuros crimes, mas também a garantia dos direitos individuais, garantindo até a ideia de proporcionalidade e garantia de autonomia de direitos individuais. Mas na ética das virtudes tem algo muito mais interessante, porque o ato é correto se ele é aprovado por um agente virtuoso. Então, eu poderia pensar que um ato particular punitivo, ele é apropriado ou não se ele for aprovado por um agente, por exemplo, que for justo, benevolente e clemente. Então, se a ação não puder ser perdoada, se o ato for bom para a pessoa, basicamente isso, e justo, então o ato punitivo particular àquela pessoa seria justificado, sobretudo pensando que o ato de punição pode ser uma oportunidade da pessoa transformar o seu caráter, por isso que ela seria benéfico também para o agente. E pensando na justificação apropriada da punição, a ética das virtudes parece nos dar, digamos assim, um critério muito interessante, que é o critério da epiequeia, ou da equidade, que para Aristóteles ele é aquilo que pode corrigir a generalidade da lei. Então, um juiz que tem a virtude de epiequeia é aquele que pode dizer assim, olha, a lei diz que eu devo punir os atos de roubo, mas, de repente, um ato de roubo cometido para salvar a vida da família, esse impediante poderia ser perdoado ou poderia ser, digamos assim, tratado por uma virtude alternativa. E ele poderia também incluir o perdão para o arrependimento. Muito obrigado. Obrigado, professor Dennis. A gente vai abrir agora para perguntas da plateia. Alô, boa noite. Bom, professor, eu não sou da área do direito, então eu vou me arriscar a fazer algumas observações lógicas a respeito do problema da sorte moral em relação à punição. Eu fiz um rascunho aqui separando um pouco a questão da... Separei em quatro partes, que eu chamei de justificativas que geram uma intenção. e da intenção, então, eu posso ter um ato efetivo ou uma tentativa do ato. Para mim, ficar clara a questão da problemática, eu separei nessas quatro partes. Ou seja, todos nós podemos ter uma intenção, sei lá, de machucar alguém, de prejudicar alguém, por N razões, por N motivos, N justificativas. cada um, às vezes, justificativas fúteis, às vezes não, mas, enfim, temos os nossos demônios e podemos criar, em alguns momentos, certas intenções de prejudicar alguém. Mas a intenção nem sempre reflete que você fez, chegou a praticar alguma coisa. Ou seja, ficou só no domínio da intenção de fazer, mas não fez. Nem a tentativa do ato e nem o ato efetivo em si. Ou seja, no caso do assassinato, o assassinato seria o ato efetivo, matei a pessoa. A tentativa do ato seria uma tentativa de assassinato, ou seja, eu tentei matar, mas não consegui. Mas se eu nem tento matar a pessoa, que eu fiquei no domínio da intenção, então, eu, pelo menos, entendo que ficou naquela parte kantiana do livre-arbítrio. Ou seja, eu tinha intenção, tive, sei lá, podia ter todos os meios para fazer, mas por algum motivo não fiz, ou por azar não fiz, enfim, não aconteceu nada. Então, e com base nesse esquema que as justificativas geram uma intenção, no meu entendimento, pegando os exemplos que foram apresentados, por exemplo, do roubo do pão, eu diria assim, eu particularmente não consegui perceber a problemática da sorte moral, porque, digamos que o roubo do pão para alimentar a família, ou seja, foi um ato praticado e teve justificativas morais que a gente vai dizer, poxa, mas a mãe do cara está passando fome, a filha está passando fome, e tal. um outro roubo que um adolescente de classe média vai lá e rouba um Playstation 4 para jogar na loja. Ambos são delitos de roubo, são o mesmo tipo de delito, com justificativas diferentes. E aí, eu acho que entra, eu não sei até onde, por isso que eu falei no início, que eu não estou da área do direito, mas entra o papel do juiz em avaliar as justificativas da intenção, ou seja, quais foram as justificativas da pessoa que praticou o roubo para alimentar a família, e as justificativas do rapaz que roubou um Playstation para jogar games. E aí, eu entendo, na minha visão, são dois delitos iguais de roubo, mas a pena que vai, sei lá, de cinco a dez anos, vai da interpretação do juiz em considerar as justificativas. Então, é sobre essa ótica que eu, pelo menos, que eu enxerguei os exemplos e eu consegui, pelo menos, achar uma saída lógica para eles. Também, por exemplo, do exemplo do dirigir bêbado ou com o celular e a pessoa que mata alguém porque alguém cruzou o caminho e a outra não aconteceu nada. No meu entendimento, ambos praticaram um delito de intenção de matar, de dirigir com intenção de matar, que tem uma pena determinada, só que, por azar, aquela outra pessoa acabou matando. Então, eu, pelo menos, eu enxerguei dessa forma. deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que eu dizer. Eu acho que... É, então, essa era a minha observação. Não sei se se enquadra, mas... eu acho que o papel do juiz em analisar a justificativa para determinar a pena mais justa ou não, acho que é aí que entra a questão do juiz de exercer a sua função de analisar. Bom, acho que é isso. Não sei se foi uma pergunta ou não, mas... Mas você ficaria satisfeito pensando a justificação da punição apenas como uma atribuição do juiz? O juiz faz a lei? Quem faz a lei? Por exemplo, que estabelece punições para atos de roubo, estupro? Bom, professor, para mim, aí é uma outra questão de quem faz as leis. É o parlamento. Se as leis são justas ou não, aí é um outro... Não, não é uma outra questão. Quem faz as leis não são os juízes. Não, não. É o parlamento que são representantes nossos. Então, o ato punitivo tem a ver com a lei e com a aplicação da lei, mas, em primeiro lugar, com a lei que vai fazer o julgamento do que nós tomamos como apropriado ou não o ato retributivo. Veja que eu dei o exemplo a respeito da punição do homossexualismo. Parece que, hoje, em sistemas punitivos atuais, seria impensável que o parlamento voltasse a tomar o homossexualismo como crime. Qual é o problema? E por que há 50 anos atrás era crime? Não, 60 anos atrás era crime. Aonde você... Se você acha que um determinado, uma determinada punição é injusta, por exemplo, punir alguém por ser homossexual, como foi o caso da punição ao Oscar Wilde ou Alan Turing, daí nós vamos dizer assim, onde é que está a injustiça? Então, parece que aqui é um problema em considerar como é que eu posso considerar isso como um erro público. O homossexualismo, naquele caso, estava sendo tomado como um erro público, mas ele estava fundamentado num erro privado. Eu nem toquei nesse assunto aqui, mas ele é relevante. Tem várias concepções de punição e a concepção retributivista, por excelência, ela faz por ilação o erro público está fundamentado naquilo que nós tomamos como erros privados. E isso pode ser arbitrário ou isso pode apenas corresponder a desejos e vontades de grupos minoritários ou, enfim, pode não corresponder a uma vontade de todas as pessoas ou de uma certa vontade geral. Então, eu diria, acho que você entende bem que quando nós estamos falando de um ato punitivo ou atos que são passíveis de punição, você tem a intenção do ato, você tem o ato físico, vamos imaginar, matar alguém. Então, tive a intenção de matar alguém, peguei uma arma, puxei o gatilho, ato físico. E aí, faltam as consequências do ato. Que qualquer agente deliberativo, a gente diz que você deveria pensar nas consequências das ações. Qual é o elemento da sorte aqui? Ele diz assim, eu quero matar alguém, tinha a intenção de matar alguém, puxo a arma, aperto o gatilho, mas errei, porque a minha mira é mal, é ruim. ou deu uma ventania e a bala desviou. O não ter matado alguém não estava na minha intenção. A minha intenção foi matar alguém. Eu quis matar alguém, puxei o gatilho. A consequência da ação foi não matar essa pessoa. Ela foi para o hospital e sobreviveu. Acertei a pessoa. Eu não serei punido da mesma maneira que se eu tivesse acertado. Mas o acertar era a minha intenção. como é que você explica isso? Isso é o elemento aleatório, que está fora da minha intenção. Entende? Então, essa é a diferença entre a tentativa do assassinato ou o próprio assassinato. A minha questão é dizer assim, de que maneira é justo se, para nós esclarecermos, se a gente considera justa a punição a partir da intenção do sujeito, mas, nesse caso, vejam, nós temos uma punição muito mais pesada para algo que vai além da própria intenção. Fica aqui uma sugestão de leitura de um autor que eu acho muito interessante, que é o Adam Smith, que na segunda parte da teoria dos sentimentos morais ele tem uma teoria muito complexa da punição, juntando retributivismo, consequencialismo, correção do caráter, tem coisas fantásticas. E, lá pelas tantas, também ele trabalha esse problema da sorte moral. O Adam Smith foi um dos primeiros autores a identificar, não com o nome, esse, ele chamava lá de irregularidade dos sentimentos. Vamos até aqui imaginar, do ponto de vista positivo, a diferença de gratidão que nós teríamos para determinados sujeitos. Vamos imaginar assim, a gente pede ajuda para duas pessoas. Eu estou desempregado, daí eu vou pedir ajuda para A e B. A me ajuda a conseguir um emprego e B me ajuda a conseguir um emprego. E aí A e B saem tentando de todo jeito me ajudar. Eles são meus amigos e saem perguntando se tem emprego, se tem isso, se tem aquilo. E eu sei que os dois estão se esforçando, estão lá se esforçando. Só que acontece que o A não consegue emprego para mim e o B consegue. Aí o Adam Smith diz assim, olha, o que vai acontecer? eu acho que a gente vai ficar mais grato ao B. Porque ele conseguiu o emprego, mas veja, a intenção dos dois foi a mesma. Qual foi a intenção? Nos ajudar. Ele diz assim, mas há uma irregularidade dos nossos sentimentos. A gratidão deveria estar ligada à intenção do sujeito. Até o Adam Smith, eu me lembrei do Adam Smith, quando você fez essa descrição, que ele fala exatamente isso, um ato de responsabilidade moral, isso aqui está envolvido o que? A intenção do sujeito, o ato físico e as consequências. Quando a gente censura alguém, isso deveria recair sobre o que? A intenção e não nas consequências. Por quê? Porque as consequências do ato nunca estão ligadas diretamente às intenções do agente. Como eu digo, às vezes está, às vezes não está. Duas pessoas tentam auxiliar alguém, mas uma consegue e a outra não consegue. Ou duas pessoas planejam, sei lá, dois generais planejam lá uma batalha e tal, mas um perde a guerra e o outro ganha. Mas ambos foram excelentes estrategistas. De novo, a gente vai construir uma estátua para um e para o outro a gente vai deixar meio no limbo da história. E essa irregularidade de sentimento seria esse fenômeno da sorte moral. Eu sei que ele é sempre, ele nos desconcerta de uma certa forma, não é? Porque sempre quando nós pensamos em atribuição de responsabilidade ou punição, nós estamos sempre localizando as intenções do sujeito. E termino com isso com o Adesmi dizendo que os tribunais não deveriam de forma nenhuma punir pelas intenções. A gente deveria levar em consideração as consequências, claro, porque se for isso os tribunais vão se tornar em verdadeiras inquisições. Claro, porque daí você vai querer saber o que cada um tem intenção na sua casa, vira um inferno, você pune todo mundo. Então, é melhor não. Vamos punir apenas por consequências dos atos. Mas os nossos sentimentos seriam irregulares a esse respeito. Boa noite. O colega ali disse que não é da área do direito. Já eu sou da área do direito e me chamou a atenção algumas coisas da sua exposição. por exemplo, a teoria retributiva. Vista. E a consequencialista, isso? Essas são os dois paradoxos. O que me chamou a atenção é que nós, no direito, e eu, me chama a atenção a ponto de eu estar aqui fazendo esse paralelo com a filosofia, porque o direito, ele é uma consequência da filosofia, da sociologia. o direito existe em função desses pensamentos todos e no meio social. É por isso que ele tenta atingir esses anseios. Ao longo dos séculos, houve evoluções. Quando o senhor fala em retributiva e fala que ela seria mais justa, eu logo me reportei à lei do Italião, que é o extremo do retributivismo. Olho por olho, dente por dente. E isso que o senhor chama de retributivo moderno, atual, que seria ser proporcional ao dano causado, uma pena proporcional, uma pena educativa, que seria justa hoje, o senhor associou ao retributivismo. Aí me veio esses questionamentos, que nem sempre. Se for levar ao extremo o que seria retributivismo, a gente iria lá olho por olho, dente por dente. Já o consequencialismo, que também entendi, me chamou a atenção, que é o que nós chamamos no direito hoje como o efeito disciplinar da pena. Então, ela precisa ser sentida pelo agressor. Ela não pode ser leve. Ela tem que ser de uma tal forma que ela seja sentida. Assim como aquelas que penas ou até indenizações. A gente chega não na punição, mas vamos até na ordem civil. Uma indenização, ela não pode ser tão pequena a ponto de quem for pagar, por exemplo, não sentir. Por mais que pareça muito alta. Então, tem toda a questão punitiva, disciplinar e disciplinar hoje em direito. E o direito, ele está sempre correndo atrás de atingir os anseios da sociedade, que é, no caso, diminuir a criminalidade, disciplinar as oscilações de ânimos que existem na sociedade. Quando o senhor fala também em sorte moral, me veio o paradoxo do que, em direito, a gente chama de pré-terdolo ou dolo eventual, que, no caso, o pré-terdolo é o dolo na ação e a culpa na consequência que se encaixa bastante no que o senhor chamou de sorte. Por exemplo, uma pessoa gostaria de empurrar, tinha a intenção de empurrar o seu oponente. Empurrou. Mas não tinha a intenção de matar. Não tinha a intenção de matar. É aquele nosso exemplo muito típico acadêmico do direito, o cara bateu com a cabeça na pedra e morreu. Entra o paralelo com a sorte que o senhor fala aí. A questão também das circunstâncias. Qual foi o paralelo que eu fiz? O que, em direito, é coberto pelas excludentes, que são o estado da necessidade, exercício legal, aqueles... Não me veem porque eu sou um pouco nervosa, não me veem todos, mas esse que a gente conhece. O estado da necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito. Isso, me ajuda. Então, isso tudo faz o paralelo com a filosofia. Não sei se tem mais gente do direito aqui, mais pessoas, mas a gente vem buscar na filosofia esse estímulo ao pensamento porque tudo é muito ligado. Então, eu só queria dividir isso aí. Boa essa questão que me ajuda aqui a esclarecer. Isso, veja, você pensando na diferença de punição, na quantidade de punição para um ato culposo, dólar eventual, idoloso. Você estava dando um exemplo de dólar eventual. Alguém teve a intenção de empurrar alguém. Uma discussão, estou brigando com alguém, vai empurrar, pá. Mas ela tropeça ou bate a cabeça na parede e morre. Ela não teve a intenção de matar, mas ela deveria estar assumindo o risco de que ela morra. Então, você tipifica como dólar eventual. Mas essa pena é menor que se fosse um crime doloso. Essa pena será menor do que aquela pena que realmente eu quis matar ao empurrar e empurrei a pessoa para baixo com uma escada. Eu não sei aqui a dosiometria da pena, mas vai ser considerável a diferença. Aí eu pergunto ou alguém que apenas esbarrou em alguém sem ter intenção e a pessoa caiu e morreu. Também é um homicídio culposo, certo? Também vai ter uma grande diferença da pena. No caso, o culposo vai ter uma pena menor, dólar eventual, média, e a doloso, mais alta. Aí eu pergunto, por quê? Porque quem se reuniu no parlamento lá, jogou a amarelinha, jogou uns dados lá e saiu assim. Para crime doloso a pena é mais alta, para crime culposo é mais baixa. Será que foi assim? Eu acho que eles tentam interpretar o ânimo social, a vontade das pessoas, a intenção. isso tudo levando em consideração origem, educação, conseguir frear instintos, essa questão toda dos limites sociais. Então, isso é interessante, porque exatamente com isso a gente pode ver que a gente tem um sistema punitivo, claro que é influenciado pelo retributivismo e é também influenciado pelo utilitarismo ou consequencialismo. e também é influenciado por teorias educativas da punição com a ideia de ressocialização, por exemplo, também isso vai aparecer. Agora, vejam, eu diria claramente que essa diferença entre culposo, doloso, dolo e eventual no meio é claramente retributivista, porque ela atribui maior pena de acordo com a intenção do sujeito. Além do dano, o dano é o mesmo nos três casos, então você não estaria apenas retribuindo o dano, você está retribuindo o dano a partir da intenção. O que o retributivismo diz? Que eu tenho que, de forma proporcional, se quiser, retribuir o dano causado pelo agente porque ele agiu erroneamente, quer dizer, ele teve a intenção de agir erroneamente. Kant mesmo, se você tiver curiosidade, interessante, é um autor clássico nisso, na doutrina do direito, ele defende essa tese, que a instituição da punição se justifica por causar sofrimento ao agente. então ele imagina, mesmo que um estado se dissolvesse, por exemplo, as pessoas morassem numa ilha e fossem abandonar a ilha, a gente teria a obrigação moral de matar o último assassino preso, porque senão nós ficaríamos contaminados com a culpa dele. Então, veja, isso é claramente contra o consequencialismo, isso não teria consequência mais nenhuma, mas a ideia é que nós teríamos que o agente é culpado, qual é a culpa dele? Ele teve uma má intenção, ele teve uma intenção de matar o outro, e isso tem que ser punido. E como que é a punição? De novo, de forma clássica, o agente tem que sofrer. De uma certa maneira, por isso que não é, não causa comoção nacional, por exemplo, você ter os presídios nessa condição de miséria que tem. Você diz assim, não, mas o presídio é para quê? Para o cara passar férias? Não, o presídio é para sofrer, então, quanto pior as condições, melhor, se eu penso da forma retributivista. Já na perspectiva consequencialista, é verdade, cada vez mais os agentes públicos estão usando as leis, o aumento das penas, sobretudo, para evitar ações que são ruins, que têm efeitos negativos. Eu estava pensando nessas leis de trânsito, que a todo momento você muda, aumenta a pena, aumenta a pena, aumenta a pena, de repente, você pegar um carro, bebê e matar alguém vai dar quase a mesma pena do que um assassino que bolou, pensou em matar alguém, pegou uma arma, foi lá e matou alguém. Daqui a um pouco as penas vão ser quase iguais, já estão bem próximas, já estão muito próximas. E, bom, de uma perspectiva moral, essa eu acho que é a contribuição aqui, se nós apelarmos para o nosso senso de justiça, isso parece injusto. Você prender alguém por seis anos, de repente, alguém que não teve a intenção de matar, de repente, apenas assumiu o risco de matar, quase com a mesma pena com alguém que teve a intenção de matar e matou. Eu acho que esse, eu diria aqui, um aspecto extremamente forte. Então, claro, quando a gente olha os sistemas punitivos, mesmo brasileiros, nós vamos encontrar vários elementos, tanto o elemento retributivista como o elemento consequencialista e outros também. Acho que o retributivista, ainda bem, ele foi moderado, porque a ideia da moderação do retributivismo se permeia pelas questões dos direitos humanos, da dignidade da pessoa humana. É aí que vem a moderação do retributivismo. Quando fala em cadeias e condições das cadeias, claro que existe uma ordem geral de achar, não, eles merecem, mas a ideia é ponderar tudo isso, para que não se perca o valor humano, que é o maior de todos. Na verdade, as instituições, é o que eu sempre defendo nas discussões, as instituições não existem por si mesmas, elas existem com um fim, e o fim maior é o nosso bem-estar. e o bem-estar geral, como sociedade, individual e transindividual. Então, não existe essa história de pregar como a gente tem visto atualmente, pregar a extrema punição, radicalismo, isso não, as coisas têm que funcionar para o bem de todos. Essa é a ideia, essa é a ideia desde que a gente começou a se organizar em sociedade. O retributivismo, ele, inclusive, e a gente realmente oscila entre o retributivismo e o consequencialismo, justamente para que se preserve as futuras gerações. O consequencialismo, ele vem na questão disciplinária, educativa, para que lá adiante se saiba que não vale a pena ser mal, que não vale a pena errar, e assim nós vamos. Mas é essa a minha contribuição. Muito obrigada. Por mais engraçado que seja, claro, quando nós olhamos determinadas práticas punitivas, mesmo essa que eu comentei aqui, das péssimas condições, das prisões brasileiras, por exemplo, mas, claro, há outros países que têm prisões em melhor estado e, evidentemente, têm outras práticas punitivas, não é só, evidentemente, cadeia, cadeia sempre é mais evidente. Existe ainda pena capital em vários países do mundo, não no Brasil. Mas, vejam, mesmo assim, a gente poderia considerar que a gente pode identificar um progresso nas práticas punitivas, um progresso moral nas práticas punitivas, porque, no passado, as práticas eram muito mais cruéis. No passado, práticas punitivas, arrancar a mão, colocar na forca, queimar, você não tinha nenhuma preocupação, cadeia, bota lá um troço, num fosso lá o cara e deixa lá. Se nós olharmos a história da punição, a história da punição, ela é violenta e tenebrosa, ela foi se atenuando, digamos assim, ela foi ficando menos cruel e foi se pensando cada vez mais nos direitos das pessoas quando se imaginou que todas as pessoas deveriam ter os seus direitos respeitados, mesmo aquele que, temporariamente, seria privado dos seus direitos, mas não da sua pessoalidade. Isso é um certo ganho moral, um progresso moral que nós poderíamos considerar. Claro, pensa as práticas punitivas no período da Inquisição, na Espanha, com Torquemada. Eu nunca visitei museus que tinham esses instrumentos punitivos, mas tem vários. E você pode dizer assim, então, sim, esses aqui eram os instrumentos para punir, não só punir como purificar a alma, por exemplo. Você poderia considerar, isso você não teria nem como no Brasil considerar como justificado, até no Brasil seria tomado como injusto. Então, acho que nesse sentido dá para a gente ser otimista. Temos problemas com a punição, mas é melhor ter a punição que não tê-la. E também, se a gente olha do ponto de vista histórico, parece que nós estamos aperfeiçoando, ou melhorando ou corrigindo injustiças. Então, a gente poderia continuar com esse tipo de exercício. Essa é a minha tese. Por isso que eu não compro a tese inicial dos abolicionistas. Eu acredito que ainda dá para salvar aqui a punição, pelo menos por agora, quem sabe mais tarde. Alguma última questão? Professor, é mais ou menos um devaneio, porque eu estava lendo sobre... Nós estamos falando sobre punição no singular, no agente, como um agente singular, uma pessoa. Mas e quando o crime é cometido por parte do Estado? Como é que a gente vai atribuir a punição ao Estado? Quando o Estado aprova uma lei injusta que desfavorece a população? Como é que a gente vai atribuir essa punição, o que é digno de a gente ser... O que é digno de a gente fazer para que se haja uma punição, uma restituição ou uma maneira de voltar até um bem que lhe foi tirado? Esses são os pontos cegos. Você aponta um dos grandes pontos cegos. Como você pune, por exemplo, Estados injustos. O exemplo que você deu. é um Estado que formula, propõe uma lei injusta e, através dessa lei injusta, gera injustiças. Poderia ser desde desigualdade social como poderiam ser também políticas eugenistas. Vamos imaginar um exemplo. Então, Alemanha, no contexto do nazismo, da Segunda Guerra Mundial. Muitas leis injustas foram criadas. Você, basicamente, poderia tomar ali um Estado de exceção. Mas era exatamente aquele Estado de exceção que controlava a máquina punitiva, que controlava o sistema punitivo. Se a gente olha nesse período histórico imediato, não tem o que fazer. Você diz assim, aí a punição não funciona porque quem está comandando a punição é aquele que deveria ser punido. Se a gente olha numa perspectiva histórica mais ampliada, eu não quero usar nenhuma metafísica hegeliana, mas se a gente amplia ou coloca uma lupa, esse Estado de exceção já foi punido. agentes que cometeram arbitrariedades na Alemanha foram punidos pelo Tribunal Penal Internacional e foram punidos com furca. Basicamente, todos que foram punidos à morte foram punidos com furca, com pena capital. Vocês lembram, inclusive, do julgamento do Eichmann, não é? Lembram? O julgamento do Eichmann que foi lá em Jerusalém, ainda jurisdição completamente errada, porque os judeus foram lá e caçaram o Eichmann na Argentina e Jerusalém não tinha jurisprudência sobre a Argentina e teria que ser uma agência internacional que não tinha, não tinha na época. Mas, enfim, ele acabou indo para fogo. Às vezes, assim, foi punido, foi. Outros nazistas foram punidos. Foram punidos por quem? Em geral, então, por um tribunal penal internacional. Aí se criou, se começou a criar o direito internacional fortemente a partir daí. Mas, assim, não, não podemos permitir, por exemplo, atos de genocídio, não podemos permitir atos de eugenia, não é? Políticas, eugenísticas que vão tirar os direitos da pessoa. Aí se estabeleceu a Declaração Universal dos Direitos do Homem em 1948, os países assinaram, o Brasil foi um dos signatários. Antes a gente não tinha isso. Então, eu acredito, assim, se a gente olha do ponto de vista histórico, estamos melhor. Muitos ditadores, genocidas, já foram punidos, já sofreram sanções, mas isso não é fácil. Se você pensar, sobretudo, em injustiças econômicas, é mais difícil ainda. Em garantia de direitos civis, liberdades negativas é mais fácil. Eu diria que é sempre numa escala, liberdades negativas, coisas e tal, as positivas vêm depois, são mais difíceis de serem conquistadas. Mas, vejam, eu entendo o ponto de dificuldade, mas eu ainda poderia ainda considerar. Será que seria correto não punir pessoas que estão em boas condições de escolha? Porque não temos só condições de exceção ou condições não equitativas. Considera uma pessoa, sei lá, que está um agente da classe média que pode estudar na universidade e resolve, vai lá e estupra uma colega. Parece que ele, sim, deve ser punido. E a punição não vai... Pode ser vários tipos aqui. Não estou dizendo que necessariamente precisa ser pena de privação de liberdade. Pode ser, por exemplo, hoje tem uma prática punitiva que está sendo bastante usada no Brasil com maridos violentos, homens violentos, as mulheres que entram e denunciam pela lei Maria da Penha. Aí, em muitos tribunais, há uma possibilidade da pessoa escolher ou vai para a cadeia, para a privação de liberdade ou vai fazer terapia de grupo. Tem vários, já aqui no Rio Grande do Sul, tem já em vários locais onde estão, por exemplo, maridos violentos, homens violentos, de uma forma geral. Eles se reúnem, como no ar, e procuram entender aquilo que aconteceu e assim por diante. Os índices de reincidência das pessoas que participam desse programa, desculpe que eu não sei o nome dos programas, mas aqui tem vários, cada um tem um nome diferente, tem em São Paulo, tem aqui no Rio Grande do Sul, coisa e tal, o índice de reincidência é só 2%. Então, mesmo quando eu estou falando punição, podem entrar práticas punitivas até como essa. Eu não estou dizendo que necessariamente prática punitiva é igual à cadeia. Prática punitiva pode ser uma mediação, como em mediação civil, ou como um processo de entendimento sobre aquilo que é um erro. Porque vejo, nessa perspectiva, depoimento de muitos homens agressores, dizer assim, realmente eu não entendia que isso era errado. Muitos depoimentos. Não, todo mundo sabe o que é errado bater na mulher. Se fosse tão óbvio assim e todo mundo soubesse o que é errado bater na mulher, não bateria. Porque você não está falando de nenhuma situação onde a pessoa está sendo levada. Não, são situações hábitamente corriqueiras. Marido e mulher, dois namorados, às vezes não só violência no sentido, às vezes matar também, por exemplo. Então, parece que situações começam a dizer assim, ah, não, não, ele não precisa ser punido. Não, ele está cometendo algo errado. Nós, enquanto comunidade, estamos assegurando a dignidade humana. Se alguém resolver, dizer assim, não, eu não quero respeitar a dignidade humana, o que a gente vai fazer? Parece que uma vida social implica em ter sistemas punitivos. Quer dizer, a liberdade do indivíduo vai ter que até a um momento dele não respeitar alguns valores ou princípios que nós consideramos fundamentais, vida, se quiser, dignidade. Aí ninguém discute propriedade, de repente o pessoal pode querer discutir. Mas a propriedade pessoal, a dignidade, não. Porque senão a gente teria qual escolha. Você diz assim, não vamos ter punição. Bom, então, tudo ficaria na própria consciência do agente. Em sociedades complexas parece impossível. em sociedades complexas isso parece impossível. Eu gosto de usar esse exemplo da violência doméstica, porque aí não é uma questão econômica. Homens são violentos com mulheres, tem todas as classes sociais. Tem o cara rico, tem o cara de classe média e tem pessoas pobres. Como estupro. Aparece em todas as classes sociais. Gosto de dar esse exemplo, senão vai se dizer. Se a gente fala de roubo ou algo assim, poderia estar sempre implicado em uma situação de pobreza, que vai implicar situações de injustiça. Mas, vejam, essa situação não é uma situação de injustiça. Alguém que teve boa formação e é violento para uma mulher, parece que ele tem que ser punido. Nem que seja dessa maneira, como eu digo, para ele enfrentar aqui os seus próprios limites, identificar o que errou, se arrepender e puder estabelecer aqui uma outra maneira. Sobre essa questão do estupro, por exemplo, no Reino Unido tem práticas punitivas dessa perspectiva da mediação. Então, por exemplo, eles propiciam um encontro do ofensor com o ofendido. Isso é uma coisa que a gente não tem no nosso país. Porque sempre do lado da punição a gente está imaginando o ofensor. Mas tem o outro lado que é a vítima. Por exemplo, alguém que sofreu a violência, alguém que foi estuprado, alguém que foi roubado, coisa e tal. Isso gera estresse emocional. Imaginem estupro ou violência. E, geralmente, você não tem programas específicos para dizer assim, vamos tratar essa pessoa. Ah, dou atendimento psicológico. Mas não é a mesma coisa. E, nesses sistemas de mediação, no âmbito criminal no Reino Unido, há vários depoimentos de pessoas que dizem assim, ah, não, eu consegui, sei lá, consegui perdoar aquela pessoa. Eu consegui perdoar. Até vítimas de estupro. tem casos que eu já vi, vi um caso até agora, onde a vítima de estupro conseguiu perdoar o seu agressor, que ele tinha 16 anos na época, por exemplo. Mas isso através de, como eu digo, mediação mesmo, você colocar o ofensor e o ofendido. Isso é voluntário, claro, não é? Não é obrigatório. E procurar entender as razões do outro, por exemplo. Questão difícil, viu? Por isso que eu acabei saindo por um outro lado, mas é uma questão bastante difícil. Seriam os pontos cegos. A filosofia não é panaceia. Cada vez eu me convenço mais disso também, o que eu ofereci aqui. A panaceia era uma espécie de um remédio na antiguidade que se achava que ia curar todos os males. A filosofia não é panaceia. A gente pode, no máximo, ser um remédio mais básico, assim, melhorar ou não? Uma aspirina, quem sabe? Mas a panaceia, não. Obrigado, professor. Agradecer de novo ao professor Denis, todo mundo que veio aqui assistir, a quem está assistindo pelo Facebook também. E lembrar que amanhã, às 19h30, tem o professor de Direito Penal, Michael Vermuth, falando sobre biopolítica. Obrigado. Boa noite. Obrigado. 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 Obrigado.